Viva a Educação, um oferecimento SimproDF. Sede 7, Itaguatinga, mais uma edição aqui do Pedal Social. Uma grande confraternização. Qual que é a ideia do projeto? Ele nasceu no intuito de dar qualidade de vida aos nossos alunos. Vamos cuidar da gente? Vamos cuidar? Mas é pra cuidar da gente? Vamos cuidar do outro? E o Pedal Social, ele tem essa pegada social, né? Então, durante o ano, a gente faz ações sociais. Em asilos, orfanatos, moradores de rua, cães de rua, caninhos, meninos vão, dão banho nos cachorrinhos, faz resgate. Café da manhã na porta dos hospitais. E aí, a culminância do nosso projeto é com esse passeio ciclístico. Pra aguçar a questão da atividade física dos nossos alunos. Ajudar as pessoas mais pobres, mais necessitadas, também até mesmo as crianças, pessoas idosas. E isso é interessante, né? Porque o que está realmente faltando nesse mundo de hoje, saber respeitar, saber ajudar, saber preservar, ter essa harmonia com todo mundo. Então, eu percebo que isso é importante, né? A minha turma foi de uma creche, né? Aí lá, uma coisa marcante foi, tipo, as crianças, né? Eu vi lá, uma criança pequena, tipo, que estava lá com os irmãos, acho que elas estavam lá com os cinco irmãos. Aí, os pais delas deixaram elas lá e isso marcou. Porque a gente vê o sofrimento na cara delas e a gente fica, caramba, eu estou, pelo menos, ajudando elas, né? Durante o processo, a gente ajuda várias pessoas, assim. No caso, a gente foi no orfanato aqui perto. A gente é auxiliando a ver a carência do local. E, assim, durante o pedal, a gente procura sempre estar ajudando doações e coisas, ajudando. E não fica só nesse período. A gente, depois que conhece, a gente fica interessado em ajudar cada vez mais. Isso, pra mim, que marca no pedal social. A ideia principal é a sustentabilidade humana, aliada também à sustentabilidade da natureza. O que o pedal social, ele implica? Implica na sinergia, homem e meio ambiente, aluno e comunidade. Fazer o bem pra gerar o bem. O aluno fazendo o bem pro outro, ele tá trazendo o bem pra si mesmo e, em contrapartida, o bem pra escola. A ideia principal é essa. O aluno se reconhecendo cada vez mais como ser humano. Como ser humano e como ser que faz parte do todo, né? Então, ele pensa assim, que eu vou cuidar de mim, eu vou cuidar do outro, que aí a gente tem uma sociedade melhor. E a gente se livra da questão da violência. Porque, a partir do momento que eu sou responsável por você, eu cuido de você, você cuida de mim. A pegada é essa. Cada ano que passa, o pedal social vai trazendo mais energia, mais vitalidade, mais sucesso pra comunidade escolar e pra escola de modo geral. Então, existe mudança de postura, mudança de atitude dos nossos alunos frente aos demais. Então, assim, quando a gente tem um pedal assim, a galera é bem unida mesmo, bem família mesmo. Viva Educação, um oferecimento SimproDF.